Boa noite, muito boa noite, que Deus te abençoe farta e poderosamente nessa oração. Eu gostaria de estar orando por você nessa hora, mas antes de orar, eu tenho um segredo espiritual para te entregar, de Deus para a sua vida, ou melhor, o maior direcionamento espiritual. Aleluia! Você quer ter vitória? Quem quer ter vitória? Quem quer experimentar milagres? Cura o poder de Deus, o favor do Senhor, se libertar, ser livre da inveja, do medo, da ansiedade, todos os problemas e dores e males que talvez você esteja enfrentando. Eu quero te entregar o maior direcionamento espiritual. Todos os direcionamentos espirituais de Deus para a sua vida, através da vida de homens e mulheres de Deus, os profetas que você já recebeu, é baseado nesse direcionamento que eu vou te passar nessa oração da noite. Prepara o teu coração, porque é muito forte. Logo em seguida, estarei orando contigo. Fica conosco até o fim, porque vai ser um reboliço santo espiritual para Deus te entregar a vitória nessa oração da noite. Você crê nisso? Glórias a Deus! Aleluia! Bendito é o nome de Jesus! Eu já sinto Deus aqui nesse lugar, eu sinto a glória de Deus. É muito forte! Conheça, medite e pratique a palavra de Deus. É isso mesmo que você ouviu. Receba esse direcionamento espiritual, o maior direcionamento espiritual para a sua preciosa vida. Para você vencer, para você dar a volta por cima, para você ser feliz, para você viver a plenitude, uma vida de conquistas, de realização, de poder de Deus, da presença do Espírito Santo. Conheça a palavra de Deus. Medite nela de dia e de noite e pratique. Que aleluia! Aleluia! João, capítulo 8, versículo 32, diz assim. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade aqui é a palavra de Deus. Aleluia! Aleluia! João, capítulo 1, diz o seguinte. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. É muito forte! É a palavra de Deus. Aleluia! No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus. Meu Deus, é muito forte! E a palavra é o próprio Deus. A palavra era o próprio Deus. Meu pai! Aleluia! Se você entender isso nessa oração da noite, você vai viver o impossível pela fé. Meu pai! Medita na palavra de dia e de noite. Conheça ela. Se alimente dessa verdade. E use a sua fé, pautada na palavra de Deus. Agindo segundo as orientações do Espírito para a tua vida. Deixa o Espírito Santo de Deus te guiar, te conduzir, através do poder da palavra. É o maior direcionamento para a sua vida. Ela é a bússola. Ela é o mapa. Ela é o caminho, a direção. Que você precisa para viver, sonhar, ter uma vida realizada, plena. Veja o que está escrito no Salmo 119. Lâmpada para os nossos pés. Luz para os nossos caminhos. Luz do mundo é a palavra de Deus. Luz do mundo é a palavra de Deus. Luz do mundo é a palavra. conheça a palavra, viva a palavra, é muito forte, aleluia, a Bíblia nos revela que quando o nosso Deus, o Senhor Jesus, esteve aqui nessa terra como homem, ele crescia no conhecimento da palavra, sabe, às vezes a gente quer agir, às vezes a gente quer tomar decisões sem o direcionamento da palavra, veja que Jesus se preparou, Jesus aguardou 30 anos do seu ministério, aleluia, aleluia, e o seu ministério foi de 3 anos, por volta de 3 anos e meio, mas com sinais, prodígios, maravilhas, curas, libertações, poder de Deus, palavra, palavra e palavra de sabedoria, de entendimento, de conhecimento, meu Deus, A Bíblia nos revela que quando Jesus foi ter com João Batista lá no Rio Jordão para cumprir a palavra e se batizar segundo estava escrito nas escrituras, a Bíblia diz que ele se batizando, ele foi para o deserto, ser provado, testado para ser aprovado, Ele veio aqui para passar por todas essas lutas e problemas por amor a mim e por amor a você, aleluia, ele pagou um alto preço, preço de cruz, para nos libertar das algemas do inimigo e nos transportar para o reino do filho do teu amor, Veja que lá no deserto, quando Jesus estava sendo testado, tentado pelo inimigo, ele venceu o inimigo com a palavra de Deus, é muito forte, o inimigo está lá tentando ele, ele está com fome, está no deserto como homem, Transforma essas pedras em pães, transforma essa pedra em pão, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede de Deus, da boca de Deus, aleluia, glórias a Deus, o inimigo está lá, Se encurve diante de mim, se proje diante de mim, eu te darei os reinos, eu te darei a terra, poder, e Jesus vai lá e declara pela palavra, Somente ao Senhor adorará e prestará culto, meu Deus do céu, ele leva Jesus até o pináculo do templo, até um lugar alto, e diz, se lance, se jogue, Porque está escrito, que aos seus anjos dará ordem, ao seu respeito, para te guardar, aleluia, e Jesus pela palavra declara, porém está escrito, não tentarás o Senhor, aleluia, Deus é o teu refúgio e a tua fortaleza, domine a palavra da verdade, mas não é simplesmente o conhecimento, e sim a prática, a obediência, aleluia, A perseverança nela, usa a sua fé, a sua confiança, existe poder na palavra, na palavra que você declara, na palavra que você profetiza, já existe um poder sobrenatural, Então começa hoje a profetizar a palavra de Deus, aleluia, pega versículos bíblicos, não é caixinha de surpresa, não é caixinha de promessa, É meditar na palavra, pegar aquele versículo, ver o texto, ver o contexto, buscar o que Deus está falando com você, meditar nela, buscar o significado, conhecimento, entendimento, É quando você for orar, naquele versículo, com aquela palavra, você pedir a Deus, Espírito Santo, me ilumina, fala comigo, me dê o entendimento dessa palavra, Por isso que você precisa ter rotina espiritual, por isso que se você não é inscrito ainda no canal, você precisa se inscrever, Porque todos os dias tem palavras reveladas para o teu coração, tem direcionamentos espirituais, a luz da Bíblia Sagrada para a sua vida, Para a sua família, para a sua casa, tome decisões, aleluia, atitudes, pautada na palavra de Deus, Direcionadas e direcionadas pelo Espírito Santo, vai fazer toda a diferença na sua vida, palavra de Deus, oração e fé, Palavra de Deus, oração e fé, fé, ação, atitude, movimento, você precisa agir, você precisa tomar decisões com Deus, Para você ter vitória no teu relacionamento, no teu casamento, para você mandar essa doença, essa enfermidade embora, aleluia, A Bíblia tem resposta para tudo, quer saber sobre relacionamento? Palavra de Deus, quer saber sobre casamento? Palavra de Deus, Quer saber como Deus abre portas? Palavra de Deus, quer saber como vencer nessa vida, superar os problemas? Palavra de Deus, Busque o conhecimento da verdade e essa verdade vai te libertar, vai te libertar de todos os males, de todos os medos, Quer vencer o inimigo da tua alma? Palavra de Deus, vai te dar o direcionamento de como se revestir das armaduras celestiais, Espirituais em Deus, Deus quer te blindar, Deus quer te proteger, Deus quer te guardar, aleluia, Mas você precisa entender, conhecer a palavra e começar a praticar, aleluia, para você ter vitória, para você vencer nessa vida, Tá bom? Recebe esse direcionamento espiritual, aleluia, todos os dias nós estamos entregando direcionamentos espirituais Para a sua preciosa vida, mas esse é o maior de todos, conhecimento da verdade, conhecimento da palavra de Deus, Meditar nela e praticar usando a sua fé, obedecendo a orientação do mestre, Você vai vencer, você vai dar a volta por cima, aleluia, ore, busque a Deus e estude meditando na palavra do Senhor, Recebe esse direcionamento e vamos orar, já se inscreveu no canal? Tem um botãozinho vermelhinho aí embaixo, Você vai clicar nele, inscrever-se, vai aparecer um sininho do lado, você clica em todas, tá bom? Já vai deixando o seu like, a sua curtida, o seu gostei, já escreva-se daí nos comentários para dar legalidade a essa palavra, aleluia, aleluia, Eu vou ler mais a Bíblia, escreva isso, eu vou ler mais a Bíblia, você vai ler, você vai conhecer, você vai meditar, Você vai orar conosco e você vai praticar a palavra, você vai ver, você vai ver a diferença, Você vai sentir a libertação, você vai sentir a paz verdadeira, você vai sentir o Espírito Santo de Deus te conduzindo rumo a um caminho de plenitude, De vitória, de alegria, de paz, de felicidade, você vai se tornar uma pessoa diferente, mudada, transformada pelo poder da orientação da palavra de Deus, Creia nisso, é muito forte, você vai viver o melhor momento da tua vida, pelo poder da palavra de Deus e pela fé do nome do Senhor Jesus, Oremos, vamos falar com Deus, Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, Nós louvamos ao Senhor pela tua preciosa revelação, A tua palavra é a verdade, é a vida, É lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, Todo direcionamento, Senhor, que nós precisamos, Já está revelada na tua palavra, Bendita seja a tua palavra, Senhor, Coloca a tua palavra no coração do teu povo, Para não pecarem contra ti, Para se manterem firmes, Perseverantes, Confiando no Senhor, E experimentando a tua grandeza, O teu favor, Abençoa, Cura, Liberta, Transforma, Batiza com o Espírito Santo, Livra de todo mal, Quebra, Senhor, em nome de Jesus, Todo julgo, Todas as obras das trevas, Toda seta, Todo dardo, Todo laço infernal, Maligno, Saiam agora, No nome de Jesus, O Senhor te repreenda, Pelo poder da palavra, Senhor, Traz a vitória, Traz a restauração, Nessa família, Nessa casa, Nesse casamento, Pelo poder da tua palavra, Traz o mover, Senhor, Traz a paz verdadeira, Traz a tua glória, O favor, Abre portas, Abençoa, Senhor, No nome de Jesus, Todas as áreas da vida, Do teu povo, Traz o mover, Espírito Santo, E o entendimento, O conhecimento, E a prática, Da tua palavra, Para o seu povo, Viver, E experimentar, A sua boa, Perfeita, E agradável vontade, Meu Deus, Nosso Pai, Eu quero abençoar, Cada vida preciosa, Cada ovelha, Que nos segue, No nome de Jesus, Sejam abençoados, Nessa oração da noite, Pelo poder, Da palavra de Deus, E do nome, De Jesus Cristo, Te aguardo, Para a oração, Da meia noite, E a oração, Do dia, As cinco horas da manhã, Coloque o seu despertador, Tá bom? Compartilha, Essa mensagem, Compartilha, Esse vídeo, Que o Senhor, Te use, Seja um anjo, De Deus, Aqui nessa terra, Tem um botãozinho, Embaixo, Compartilhar, Você vai clicar, E compartilhar, Em todas as suas, Redes sociais, Que Deus te abençoe, Em nome de Jesus, Graça, E paz, Tá bom, Tchau,